Música Mesmo quando você tem pouco espaço na sua casa ou um armário modular, às vezes a gente não tem gaveta o suficiente. Aí a gente tem que usar outros artifícios e um deles são as caixas. Karine, quais tipos de caixas a gente pode compor o closet para organizar todas as nossas coisas no dia a dia? Tá, na verdade, na falta de gaveta, eu sempre sugiro uma caixa, porque a gente faz da caixa uma gaveta, né? A minha dica aqui hoje com essa caixa é uma caixa da Leroy, tá? É uma caixa que está por R$ 29,90 e aqui a gente pode organizar os lenços. Então, você faz uma dobra rolinho, de acordo com o tamanho da caixa que você vai usar e vai colocando uma ao lado da outra. E assim, quando você encaixar a caixa que vai virar uma gaveta, você puxa e vê tudo o que você tem. E você pode pôr camiseta, pode colocar o que na verdade faltou no espaço da gaveta. Você, assim como eu, pode não saber dobrar toalha. Vou mostrar como eu dobro, que é uma negação de como mantê-la organizada no armário ou na decoração da casa. E quem vai me dar uma aula hoje para você também é a Karine Andrade. Karine, ensina para a gente como dobrar corretamente a toalha para ficar decente na nossa casa. Pode deixar. Gente, na verdade, essa dica que eu vou dar hoje dessa dobra, ela além de ficar uma graça, ela otimiza muito o espaço, tá? Então, a minha dica é a seguinte. É uma toalha de banho normal. Você dobra ela ao meio, vira uma ponta, vira outra ponta e vira ao contrário. Aí a gente pega e, ó, vai apertando. Vem com essa ponta que sobrou e encaixa aqui. E pronto. Pode ainda dar uma ajeitadinha que ela não desmancha. Esse é um rolinho que vai otimizar o espaço e não vai desmanchar mais. É um rolinho que vai desmanchar mais.